Eu sinto em mim O teu amor Dia após te Crescer Nada é tão bonito Quanto esse amor Nosso tempo passa a vida Nosso tempo passa a vida Eu te amo mais, Senhor Peço em canção Pima de amor Fluidinho em calma Com louvor Eu te amo e quanto anseio Ver você voltar Quando juntos para sempre Quando juntos para sempre Iremos ficar Luz da manhã Luz da manhã Brilho do sol É o teu amor Luz da manhã Brilho do sol É o teu amor Se põe toda a treza Tudo dá Luz da manhã Sem sensação E mais amor Cuidinha Com louvor Eu te amo e quanto anseio E você voltar E você voltar Quando juntos para sempre Quando juntos para sempre Iremos ficar Iremos ficar Luz da manhã Luz da manhã Luz da manhã Brilho do sol É o teu amor É o teu amor É o teu amor É o teu amor Luz da manhã Brilho do sol É o teu amor É o teu amor Se põe toda treva Toda dor Luz da manhã Brilho do sol É o teu amor Luz da manhã Brilho do sol É o teu amor Se põe toda treva